De volta para a última parte desta emissão especial e falar em Agrival, um certame com as dimensões e propulsões que esta feira agrícola tem. Faz todo o sentido falar e tentarmos perceber com os principais intervenientes tudo o que está associado. E falo agora mais concretamente da segurança. Segurança é essa que para além da Guarda Nacional Republicana, assim é que é, é mantida dentro deste recinto pela empresa Segurnor. Empresa é essa que é gerida por Jamaica Coelho. Muito boa tarde Jamaica. Tu, enquanto um dos responsáveis por esta empresa e por manter a segurança de uma feira com a dimensão e com as proporções que a Agrival tem, pergunto tantos demais, quais são os principais desafios? Boa tarde. Deixe-me agradecer o convite. É verdade. A dimensão que esta feira nos traz e os desafios que nos traz de ano para ano aumentam, porque também aumenta a quantidade de público à adesão, onde nota-se que aumenta de ano para ano. E o desafio é enorme porque todos os anos estamos a aprender, não diria com os erros do ano anterior, mas com a experiência que adquirimos, porque a nível de segurança tudo muda de repente e nós precisamos sempre nos adaptar, mas vai correr bem certamente. Como é que é feito antes todo este planeamento? A tua empresa é composta neste recinto por quantos seguranças? Explica-me mais detalhadamente como é que funciona isso. Digamos que o planeamento para esta Agrival começa no feixe da Agrival anterior, após um relatório que é feito pela empresa, de segurança, em que nós vamos apontar tudo aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem. Para quê? Para este ano as coisas correrem melhores ainda. Nós podemos dizer que temos cerca de 50 homens aqui na Agrival, 24 horas. Dizer também é importante, esta feira não é segurada só pela empresa de segurança, como disseste há pouco, temos o apoio constante da GNR e também dos bombeiros, que também é importante. E é isso mesmo, nós vamos planeando, fazemos um plano de segurança muito incioso em cima daquilo que correu menos bem no ano passado e agora vamos tentar seguir à risca todo este planeamento. Neste recinto há áreas mais sensíveis, por exemplo, durante os concertos. Esta área aqui mesmo atrás de nós recebe milhares de pessoas sempre à noite. Depois pela noite fora também temos a zona de bares. Acredito que estes sejam os focos, se calhar, que necessitam mais da vossa intervenção. Sim, e uma intervenção diferente e especial. Porquê? Porque penso que não sejam dois tipos de público, dois tipos de feira, mas sim três. Temos aquele público que vem visitar a feira mesmo em si, expositores, tudo aquilo que está rodeado e faz parte da feira. Depois temos aquele público que vem também para os concertos, que se calhar metade vai embora no fim do concerto e depois sim pela noite dentro temos a festa, DJ, bares, que aí já traz um outro tipo de público. Ou seja, o conjunto destes três públicos diferentes obriga-nos também a termos cuidados diferentes pela noite dentro. Basicamente é isso. Nós temos o cuidado dos palcos, tanto o principal como o palco secundário, de termos os ARS e termos os vigilantes prontos, porque é um outro tipo de ambiente. E depois temos todos aqueles vigilantes que fazem parte das portas, do controle de acessos, controle de entradas, que vamos lidar com um público diferente, se calhar um público que até entende e compreende mais o trabalho grato, que é um bocado a segurança. Mas nós estamos cá e para isso. Vamos estar aqui pela noite dentro. Seguindo o exemplo do ano passado, tivemos uma das maiores incendios, que foi o dia da atuação de Nininho Vazmaia. Nininho Vazmaia que vai voltar a estar cá na Agrival no dia 31 de Agosto. algo pensado de forma diferente, porque sabemos que vai ser novamente uma enchente. Verdade. E como eu te disse há pouco, nós aprendemos com os erros do ano anterior, erros ou experiências do ano anterior. E é verdade que o Nininho foi a melhor noite, digamos assim, que tivemos no ano passado. Acreditamos que vai ser exatamente igual, até porque este ano não é uma sexta-feira, mas é um sábado. E penso que isso também vai fazer a diferença. E pensando no que aconteceu e naquilo que poderá vir a acontecer, nós temos para esse dia reforçado, tanto a nível de segurança, segurança privada, segundo a hora, como também dos elementos da GNR e dos bombeiros, temos um plano específico para esse dia, que penso que faz todo o sentido. Vocês, o vosso trabalho não é só durante o dia, durante a noite também há sempre uma equipa que mantém a segurança de tudo o que é expositores dentro, porque acaba por ficar tudo dentro de portas. Vocês têm também uma equipa que passa aqui à noite? Certo. As pessoas podem, não sei se têm essa noção, mas estamos a falar de uma feira enorme que tem sempre valores enormes, tem material, tem um conjunto de expositores, como disseste há pouco, e nós tínhamos segurança 24 horas. É importante nós assegurarmos isso porque as pessoas vão embora, os expositores vão embora, e querem ter a noção, querem ter a certeza que as coisas estão asseguradas. Então, sim, nós temos aqui segurança 24 horas. Algum conselho que queiras deixar para quem nos está a ouvir? Estamos no primeiro dia e esta entrevista foi bastante pertinente estar a ser realizada neste dia, por causa disso mesmo, tu que tens vivido muitos anos de agribal, algum conselho para as pessoas evitarem certos momentos de confusão, evitarem focos com mais gente? O que é que tu dirias? O que é que eu diria? Diria primeiro para as pessoas, como se continuarem e se puderem continuar a adotar o bilhete online, acho que evita muita confusão nas portas, evita muita confusão nas bilheteiras, e também nos ajuda em que sentido? Ajuda-nos a saber, se calhar, o volume de público que vamos ter, até porque este ano temos uma situação diferente, porque o bilhete online é específico para o dia. Isso também ajuda na segurança, porque nós sabemos, antemão, sabemos com antecedência, o dia em que vamos ter um maior aglomerado de gente, em que as pessoas vão aderir muito mais a agribal. Então o que é que eu peço? Peço que venha mais cedo, porque isso também evita muitas confusões, tanto nas portas como na estrada, o trânsito é caótico nesses dias, e a compra do bilhete online também ajuda muito. Tirando isso, venha-se divertir que nós estamos cá para assegurar e para elas sentirem a confiança da agribal. Muito obrigada. Obrigada, Jamaica, por teres estado na nossa companhia. Obrigada. E fica assim terminado com estes conselhos de alguém experiente e que vive a agribal há muitos anos, estes conselhos de segurança para que tudo corra em pleno durante estes 10 dias de agribal. Por mim hoje é tudo, estamos de regresso novamente à antena do Novo Canal amanhã para levar até si mais uma emissão especial.